Boa tarde, bora continuar. Quinto aí, quase acabando, quase encerrando a semana. Bora lá, aula de português, vamos continuar. Pessoal, na aula de ontem nós falamos sobre gêneros, substantivos, posto em gênero, gênero e substantivo. Eles usam artigos para estar representando masculino ou feminino, ou alguns substantivos nem têm a representação do feminino e masculino. E o que vai qualificar e determinar esse substantivo é o artigo. E agora, hoje nós vamos falar um pouquinho que existem outros substantivos que quando vão nomear espécies, também não tem como definir o gênero. Então, acaba se definindo utilizando a palavra fêmea ou masculino. Vou dar um exemplo aqui para que você possa entender. Imagina assim, ontem nós falamos que colega, colega ou estudante são palavras que não vêm com um gênero, né? Diferente de professor ou professora, que já vem com o gênero determinado, né? Feminino e masculino. Nós falamos sobre isso na nossa aula de ontem. Hoje nós vamos falar que existem algumas palavras que não tem como saber. Imagina assim, ó. Jacaré. Não tem como eu falar o jacaré, a jacaré. É esquisito, né? Tem uma só forma de representar, só um artigo. O jacaré. Nesse caso aqui. Mas, tia, e se o jacaré é feminino, né? Se for fêmea? Nós utilizamos a palavra macho e fêmea para representar o substantivo que tem apenas uma forma, apenas um artigo. Então, aqui no caso ficaria como? O jacaré é fêmea. O jacaré é macho. Tá vendo aí? Então, para representar palavras que nomeiam certas espécies de animais, no caso de animais, nós vamos ter uma só forma aí, um só artigo para ambos os gêneros, né? Tanto masculino e feminino. Então, para a gente classificar, qualificar esse animal, se ele é fêmeo ou se ele é macho, a gente coloca a palavrinha. Fêmea e macho. Poderia dar outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui a minha folha. Isso, mas todas as espécies, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, um exemplo. Cachorro, cachorra. Gato, gata. Tá representando espécie, porém, esse substantivo ele já vem declarando masculino e feminino, né? Diferente se eu colocasse, ó, passarinho. E aí? Ó, passarinho. Mas, ó, passarinho, como é que eu sei se é macho? É macho, Rafa, tem um ó ali. Não, algumas espécies têm apenas um artigo para representar elas. Então, o que vai nomear? Ó, passarinho, macho. Ó, passarinho. Fêmea. Tá vendo? Mas, Tia Rafa, por que eu não posso pôr um A aqui? Olha aqui. Se eu colocar um A, olha como que vai ficar esquisito. Tá vendo o que eu tô querendo dizer? Que algumas palavras só têm um artigo. Não tem como representar com o ao contrário. Ó, o passarinho fêmea. Ok. O passarinho macho. Ok. A passarinho fêmea. Tá vendo que não dá certo? Por quê? Porque o único artigo aqui é o O. Então, o que vai qualificar essa palavra, esse substantivo aqui, essa espécie, que é macho, que é fêmea? É a palavra que nós vamos acrescentar aqui, pra distinguir o sexo, tá? Falando aí, continuando, falando sobre gênero de substantivo. Ok? Então, vamos lá pra nossa atividade. Vocês vão fazer a página 83 do Caligrafia. Ele dá lá pra você algumas esfercas. Borboleta macho, borboleta febre. E aí, ele pede pra você colocar. Né? Ó, jacaré, girafa, zebra, caranguejo e formiga. E depois, você vai aqui pra página, qual página? Página 33 do Vamos Trabalhar, que vai falar sobre a nossa aula de ontem e a nossa aula de hoje. Então, os gêneros do substantivo. Então, você vai acrescentar lá F para feminino, M para masculino, né? Você vai ter que falar as palavras. O foguete, né? A leoa, o juiz, a minhoca. Você já vai saber o que é esse substantivo. É feminino ou masculino? Aqui, você vai ter que acrescentar os artigos, na número 3. Mulher, qual é o artigo que eu uso pra mulher? A, mulher. Se fosse mulheres, as mulheres. Tá bom? Então, sempre vê se tá no singular ou se tá no plural. O 4 é pra você completar com o artigo feminino aí. Um ou uma. Então, você vai ter que ver. Um rei. Uma professora. Então, no feminino e no masculino. A 5 é pra você colocar o feminino das figuras que estão no masculino. Então, tem lá. O palhaço. Então, você vai colocar a palhaça. Qual é o feminino de boi? Não é boia, não, viu? É vaca. Pelo amor de Deus. Tá bom? Igual o galo. Não é a gala, não. É a galinha. Tá bom? Você vai ter que colocar aí o feminino dessas imagens que estão no masculino. Condenado? Bora lá, então, fazer a atividade. Não esqueça de mandar fotos. Faça com atenção, sem pressa. Tá bom? Ninguém tá postando corrida aqui, não. Lê o enunciado e faz devagar. Tá bom? Nossa aula vai aí, ó. Até as 5, né? Então, dá tempo de você fazer o seu horário de romântico com toda a calma do mundo. Ok? Beijoca aí pra vocês. Daqui a pouco tem mais aula. Aula de ética. Tchau. 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 Tchau.